Uma decisão do Supremo e uma operação da Polícia Federal expuseram os paradoxos do sistema judicial brasileiro. Depois dos julgamentos emblemáticos das últimas décadas, o país continua dividido sobre a eficácia do combate à criminalidade e à corrupção. Me refiro ao Brasil que está entre o André do Rap e o Chico da Cueca. E como é que um traficante foi parar no palco da mais alta instância jurídica do país? Vamos olhar de perto essa história. Primeiro, o ministro Luiz Fux, atual presidente da corte, decidiu manter a prisão preventiva de André do Rap, apontado como líder do primeiro comando da capital, o PCC. Essa decisão revogou um habeas corpus concedido por um ministro do mesmo tribunal, o Marco Aurélio Melo, que mandou soltar um traficante cuja periculosidade reconhecida por duas instâncias da justiça soma 25 anos de prisão. Mesmo com a revogação da soltura, essa decisão já não alcança o traficante, que se encontra foragido provavelmente fora do país. O embate foi levado a plenário e os ministros referendaram a decisão de Fux, mas reclamaram uma atuação mais colegiada. Acusado de totalitário e de ter tomado uma decisão completamente descabida, Fux não saiu da linha e acabou prevalecendo por nove votos a um. Os ministros reclamaram da suspensão do habeas corpus por Fux, mas não querem abrir mão de seu poder de tomar decisões monocráticas. Só este ano, das quase 79 mil decisões do Supremo, 82% foram monocráticas, ou seja, tomadas por um único ministro. O julgamento voltou a colocar em lados opostos aqueles que, na definição do ministro Gilmar Mendes, optam pelo populismo penal e aqueles que, nas palavras de Luiz Roberto Barroso, têm na certeza da impunidade o incentivo irresistível da criminalidade e da corrupção. O mesmo Barroso fez alusão à operação policial que, naquela tarde, havia flagrado um senador da República, vice-líder do governo, com esconderijo grotesco de dinheiro da corrupção. Responsável pela autorização da operação de busca e apreensão na casa do senador Chico Rodrigues, o ministro Luiz Roberto Barroso disse que desviar dinheiro da saúde em plena pandemia é mais do que corrupção. Abre aspas, chega bem próximo do assassinato. Foi com apelo contra a impunidade que Barroso vinculou a decisão do Supremo contra o traficante André do Rapi à operação policial que flagrou o líder de um governo eleito com a bandeira do combate à corrupção. O presidente da República, que tem tentado convencer que a corrupção acabou no seu governo, bem que tentou se desvincular do senador, mas não foi possível. É um indicado do senador que comanda o Distrito Sanitário Especial Indígena Leste de Roraima. Há 34 distritos desse tipo no país, todos subordinados ao Ministério da Saúde. Neste de Roraima, em particular, estão abrigados 51 mil indígenas de 325 comunidades. As investigações da Polícia Federal mostram que, com a pandemia, o senador, por meio de empresas de familiares, passou a fornecer equipamentos de proteção individual superfaturados ao distrito. Talvez não seja por outra razão que este distrito figura entre os recordistas em caso de Covid-19 nas comunidades indígenas do país. Portanto, a proximidade do senador Chico Rodrigues do governo não se limita à participação do senador na vassalagem promovida pelo Itamaraty na passagem do secretário de Segurança Nacional americano Mike Pompeo por Roraima. Tampouco se limita ao emprego dado pelo senador a um primo dos filhos do presidente, o Léo Índio, em seu gabinete no Senado. A principal consequência dessa proximidade é o cargo do qual o senador se valeu para, de acordo com as investigações, corromper o governo. Aliás, o mesmo governo do qual o presidente Jair Bolsonaro diz ter sido estirpada a corrupção. Agora, se Bolsonaro espera contar com a anuência do Supremo, a partir das incursões que tem feito por lá, a decisão da corte esta semana sobre o traficante André do Rappi mostra que a coisa talvez não seja tão fácil assim. Quando eu falo que não tem corrupção no governo, eu repito, não tem. O que é o governo? São meus ministros. Se tiver algo errado no ministério meu, a investigação vai acontecer. Qual é a responsabilidade minha? É fazer com que se aprofunde a investigação para punir os possíveis culpados. Tchau.